Música Parece aqui no vídeo, toca ai, tamo junto Música Música Vai pra cima, Leão, quero te ver campeão Somos todos guerreiros, cantamos o povo inteiro Música 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 O que é meu time? Bora pra fuder Os nomes deles são vocês que vão dizer Vitoria! Vitoria! Os nomes deles são vocês que vão dizer Vitoria! 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 Kinder! 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 Eu vou dizer, se batirão eu sou eu, sou eu, sou eu, se batirão eu sou eu até morrer É a minha vida, a noite ganhou, a força que eu te ver, essa força que eu te ver, essa força que eu te vi lá. Uou, vitória do meu amor, uou, você vai do seu amor. Uou, vitória do meu amor, uou, você vai do seu amor. Ai, 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 vem, 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 vem O Real é bom, o Real é bom O Real é bom, o Real é bom, o Real é bom O Real é bom, o Real é bom, o Real é bom O Real é bom, o Real é bom, o Real é bom, o Real é bom O Real é bom, o Real é bom, o Real é bom O Real é bom, o Real é bom, o Real é bom A CIDADE NO BRASIL 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 É o leão que vai jogar Só sei que eu vim aqui pra te apoiar Negro, negro, vitória é meu amor Negro, negro, vitória é meu amor Uou, vitória é meu amor Uou, você vai onde eu vou Uou, vitória é meu amor Uou, você vai onde eu vou Vamos forte pros caras E pelo nosso clube A gente é vitória pra caralho Só sabe nós que lutou pra caralho Por esse acesso É geral pra cantar Eu sou leão da barra, tradição Eu sou bebê e preto, eu sou paixão É o santo do Brasil Nos ouvindo, na sua vida Eu sou o nome da história Eu sou vitória Eu sou o grito de glória Eu sou vitória Eu sou vitória Viva ação Estamos juntos, sacanho Obrigado por acompanhar o cara da água Ativamos, eu subimos Agora se for Estamos juntos, um brinca esse ano Só para agora 2023 E daqui a pouco estaremos como? A Maria Desce trelle, desce trelle, desce trelle 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 Desce, não para bebê Vai, vai, vai Lá embaixo, lá embaixo Lá embaixo, lá embaixo Lá embaixo Desce trelle Vai no chão Sua do swing E fudeu, Dionísio, já desceu E fudeu, Dionísio, já cresceu Vambora E fudeu E fudeu Vim pra caralho Agora que ele já tá embaixo Desce Dionísio Desce Dionísio Desce Dionísio Desce Dionísio Desce Dionísio Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce Dionísio Quem tá que vire, deixa aí Dile, 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 dile Bpleto, dile, 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 dile Vacilou o Labour! Vacilou o Labour! Vai Dorado! Vai dar uma olhada, vai dar uma olhada Faz parte disso aqui, faz parte disso aqui, faz parte disso aqui Faz parte disso aqui, faz parte disso aqui, faz parte disso aqui O fim da gente Calado vence, calado vence o jogo Estou aqui com o Rodolfo, faz o jogo do Vitória, desde a fundação do Vitória, é isso? Máximo respeito, tamo junto e parabéns Vamos que vamos, e vamos continuar indo em todos os jogos Vitória é colossal Alô Vidinho, meu fotógrafo favorito aqui no É melhor esses сделатьistas Ele tem isso em 60 do blog E hoje lá, representando lá com a senhora É só pra mim na rola, E só pra mim ao velhão É só pra mim na rola É só pra mim na rola É só pra quem na rola É só pra quem na rola É só pra quem na rola E aí ó, encontrei eles aqui, um cara que atirei a voz E aí ó, encontrei eles aqui ó, e aí 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 E aí ó, 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 e aí ó Loco Dioniso, tamo junto, brigado com tanta raça nesse ano, só isso que eu queria falar, brigado. Mais alto, eu sou, eu sou Vitória, Chabizubu, muito obrigado família, uma salva de palco, esforço Clube Vitória. Tô com um homem aqui, ele falou, vamos subir campeão, faltou pouco, mas subimos, e quando ele falou isso, a gente não tinha nem expectativa, ele subia ainda. Tava disputando o rebaixo a mesa. Exatamente, tá ligado, uma satisfação, parabéns aqui pelo seu trabalho, por manter a torcida ativa e sempre representando, máximo respeito, sou seu fã, falo isso aqui no canal sempre, tamo junto. Obrigado, parabéns também a você pelo trabalho, e que sei que eu acredito muito na força da torcida, a torcida tem o poder de mover esse clube, e isso ficou comprovado. Então eu acredito que hoje, lá atrás, quando a gente tava dispusando o rebaixamento, eu falei, o Vitória vai subir, vai subir campeão, chegamos próximo. Até porque o título da Série C pra nós é muito pouco, pra grandeza do clube. Foi embora tudo vai subir, e subimos, subimos, e eu tenho certeza que a torcida do Vitória vai botar o Vitória em outro patamar a partir de hoje. A Série C pra nós entendeu a sua importância, o quanto ela é poderosa, e isso vai mudar o Vitória de patamar. Comprindo, vamos juntos. Se a Vitória é bom demais, e as milícias são as vitórias. Mano um salão pro canal aqui. Talvez. Léo Fofuxi, Léo Fofuxi, é uma satisfação, velho. Tamo junto. Tamo junto, irmão. Alô, genio. Alô, genio. Alô, genio. Tá se laçando, velho. Tamo junto. Só um pouquinho, Gela, só um pouquinho, só um pouquinho. Mano, mano. Mano, mano. Alô. Filma aí, filma aí, filma aí. Eee, vai, vai, vai. Tamo junto. O cara vai morrer, o Vitória vai morrer. É, foi, 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 foi. Foi, foi, foi. O cara vai morrer, foi, foi, foi. Série Mês, subimos desgraça. É, mas fone. É, mas fone. Faz isso aí hoje no fone. Pra fechar o ano, nada mais nada menos que Danovás. Eu tô fã desse cara, viu? Eu tô fã desse cara desgraça. Olha, a gente é muito Vitória. Queima a pessoa. Eu cumpri minha promessa de cortar o cabelo. Eu cumpri minha promessa. Chegou uma pessoa que falou pra mim e falou. Você é outra pessoa. Eu cheguei pra ela e falei. Se o Vitória a partir de hoje vai ser outro. E vai ser outro por conta da gente, da nossa torcida. Porque foram pra caralho. Mãe, parabéns, pastor. Parabéns para o seu Manoel, pai de Dan. Que tava lá representando a gente. Tamo junto, Manoel. Vamos que vamos. Marque com respeito. Esse vlog vai ter 700 horas de vlog. Esse vlog é foda. Esse cara aqui é o melhor que nós temos. Tamo junto. Você não vai participar do melhor vlog do ano. É o vlog do acesso. Esse é o melhor do mundo. Vai aparecer no último vlog do ano. Tamo junto. A saideira, a saideira. A saideira, a saideira. A gente já tomou um pute de banho de 58 horas. E é que vem aqui mesmo, pô. Foi bom. Vamos, somos que vamos. Quem queria ver te conhecer pessoalmente? Quem queria? Tá aqui hoje, tá aqui hoje. Quem queria? Vamos que vamos. Vamos lá. Segura, segura, segura. Isso aqui é ser Vitória, porra. NLB, caralho. Mariu, né? Estou com o Canto Rubro Negro em água. Porque merecemos esse ano, viu? Quem nunca viu homem assim, tamo junto. Tamo junto desde sempre. Ninguém segura o Vitória. Ninguém segura a gente. O foco é... A meta era subir. Agora a meta é achar cerveja. Bora, bora, bora. Boa, velho. Agora, olha aí. Olha aí. Olha o irmão pra vocês. Vitória é muito grande. Vitória é grande. Vitória é coração. 700 horas de vlog. Eu vou filmar o doguinho aqui, ó. O doguinho bebendo água no vlog. E aí, doguinho? É Vitória ou não é, doguinho? Vai beber água ou não vai? É maionese, maionese. É maionese? É maionese. Tamo junto. É cachorra, velho. Tamo junto, sacaninha. Beboguinho aqui, vai. Beboguinho aqui, vai. Olha, gostar. Tamo junto, sacaninha.